Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 8 de dezembro de 2023. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Fernando Natalho. Vamos aos destaques. Rádio Nossa Cidade Prefeitura consolida altos índices de alfabetização no segundo ano do projeto desenvolvido pelo município e parceiros. Iluminação de Natal 2023 de Uberlândia é inaugurada com cerimônia na Praça Sérgio Pacheco. E ainda, fim de semana tem festival de alterofilismo e finais da Copa Futel de Futebol de Campo de base. É hora de ficar bem informado com a rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você O prefeito Odelmo Leão e a secretária municipal de educação Tânia Toledo apresentaram na tarde de ontem no Centro Administrativo Municipal as conquistas do programa Pacto pela Alfabetização em 2023. Em novembro, a Secretaria Municipal de Educação avaliou a alfabetização de mais de 10 mil alunos de primeiro e segundo anos do ensino fundamental, matriculados na rede municipal de ensino, com resultados superiores aos obtidos em 2022. Por meio da aplicação de testes de leitura e escrita, feitos entre os dias 20 e 24 de novembro, 69% de todos os estudantes de primeiro ano apresentaram resultados satisfatórios, superando os 56% obtidos em 2022. No mesmo período, a avaliação também foi positiva para os alunos de segundo ano submetidos ao teste, quando 74% obtiveram aprovação acima também dos 73% percebidos um ano atrás. Em 2023, o Pacto pela Alfabetização envolveu 5.039 alunos de primeiro ano e outros 5.562 de segundo ano. Parabéns a toda a equipe da Rede Municipal de Ensino por mais essa importante conquista para Uberlândia. Um milhão de micro-lâmpadas de LED formam os Caminhos do Natal em Uberlândia. O prefeito Odelmo Leão inaugurou na noite de ontem, na Praça Sérgio Pacheco, o projeto de iluminação da cidade, batizado de Caminhos do Natal, Por meio de parceria com a concessionária da iluminação pública, ENDI, foram instalados um milhão de micro-lâmpadas em um percurso de 3 km até a Praça do Rosário, passando por vias e demais praças do centro. Ao todo, 21 espaços receberam as ornamentações natalinas. As luzes e enfeites foram distribuídas em um trajeto envolvendo praças e vias centrais, como Praça Sérgio Pacheco, Avenida Américo Salvador, Avenida Floriano Peixoto, Praça Tubal Vilela, Rua Santos Dumont, Praça Adolfo Fonseca, Avenida João Pinheiro, Rua Teixeira Santana, Rua Silva Jardim, Praça Coronel Carneiro, Rua 15 de Novembro, Praça Clarimundo Carneiro, Rua Silviano Brandão e Praça do Rosário. Acesse o portal da Prefeitura e confira o itinerário completo do projeto Caminhos no Natal. Vamos agora a um breve intervalo. Na volta tem giro de notícias. Boa notícia na saúde. O Hospital Municipal recebeu prêmio e certificação de qualidade internacional e foi incluído no ranking dos melhores hospitais públicos do Brasil. Dá um orgulho, né? E outra novidade é o Guardiões do Coração, uma ação pioneira em Minas, que ensina jovens nas escolas municipais como agir em casos de parada cardiorrespiratória. Tudo pra salvar vidas e cuidar bem de você. Prefeitura de Uberlândia. A Fundação Uberlandese do Turismo, Esporte e Lazer promove dois eventos esportivos voltados ao público infantil neste sábado, dia 8. A partir das 8 da manhã, no Campo Sabiazinho, acontecem os jogos finais da Copa Futel de Futebol de Campo de Base, nas categorias Sub-9, Sub-11, Sub-13 e Sub-15. A entrada é livre. Também a partir das 8 da manhã, no SESI Gravatas, será realizado o Festival Kids de Alterofilismo. Participam do treinamento alunos da Escolinha de Para-Alterofilismo. A entrada é livre. O Procon Móvel estará no Poliesportivo do bairro Tocantins entre os dias 13 e 15 de dezembro. Antes, na segunda e terça, o serviço itinerante do Procon Uberlândia atenderá, como de costume, na Praça Tubal-Vilela. Atendimento pelo Procon Móvel acontece sempre do meio-dia às 5 da tarde. A edição de hoje da Rádio Nossa Cidade fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no Portal da Prefeitura e nas redes sociais.